Domingo de sol, casa cheia e muita rivalidade em campo. Abílio, Pedro e Serrano se enfrentaram pela 13ª rodada do Campeonato Amador de Limeira da 1ª Divisão. O Abílio já estava classificado, mas o Serrano precisava da vitória para se manter na 2ª colocação. Fora de campo, antes de a bola rolar, um espetáculo à parte. Juntas, as torcidas adversárias gritavam o tempo todo. Claro, sempre com respeito. Alô, João Valdir de Moraes! Apenas nos gestos, Celino, manda um grande abraço a você. No primeiro lance, com a bola rolando, Cebola faz boa jogada e Churrasquinho quase marca. Churrasquinho tenta outra vez. Aos 9, com Caio, o Serrano responde e quase balança a rede. Chicão fez ótima defesa. Bismarck, aquele que passou pelo Independente, bateu e levou perigo. O Abílio chegava com Churrasquinho, que no passe, coloca Joe em ótima condição. Quase o primeiro do Abílio. Fubá tenta, mas sem sucesso. Em lindo passe, Juninho ajeita e Joe fura no arremate. Aos 31, Gabriel bate, mas sem sucesso. No lance seguinte, aos 35, Caio tenta uma, duas vezes, para abrir o marcador. Serrano, 1 a 0. Com festa pirotécnica na arquibancada. O jogo pegou fogo. Aos 37, Toquinho invade pela esquerda e bate na saída do goleiro. Era o empate do Abílio Pedro, 1 a 1. Com direito, há também festa pirotécnica da Fúria Bilhão. Joe faz boa jogada, mas Ricardo defende. Juninho também tenta. No último momento importante do primeiro tempo, Chicão faz ótima defesa e garante o resultado de empate. Abílio Pedro, 1. Serrano, também 1. A bola rola no segundo tempo. Aos 4 minutos, na batida de falta, Guto desvia e leva perigo. Joe arranca, cruza, mas ninguém aproveita. Lucas arrisca de longe, sem sucesso. Aos 12, no cruzamento de churrasquinho, Joe, oportunista, aproveita e marca o segundo do Abílio Pedro. 2 a 1. Alô, Celino. Com o bar completamente lotado, haja estoque. Aos 20, Fubá leva perigo e quase empata o jogo. Atento na partida, Chico faz excelente defesa. Aos 26, Caio desperdiça a chance incrível. Gabriel sofre falta. E ele mesmo bate. Porém, sem perigo. No último bom momento do jogo, Rafinha cruza, mas ninguém aproveita. Fim de papo no CT Pinóquio, pela 13ª rodada do Campeonato Amador de Limeira, da 1ª Divisão. Abílio Pedro 2, Serrano 1. Gabriel, o time saiu na frente, tentou, lutou, mas o resultado não veio, né? O que que faltou, na sua opinião? Nem termos de faltar, né? A gente saiu na frente, e era um jogo de detalhes. A gente sabia que era um jogo de detalhes, só que agora não pode puxar a cabeça. Não entrou no campeonato para ganhar do Abílio. Está dando essa repercussão, porque é clássico, é rivalidade, mas a gente ainda está tudo para ganhar do Abílio. Tem muita coisa pela frente ainda, e vamos aí até a final, e vamos ganhar a final. Agora levar na ponta dos dedos, porque faltam duas rodadas, e o Serrano está bem na tabela. Isso, a gente está dentro ainda, a gente só depende de nós. E agora levantar a cabeça e ganhar os últimos dois jogos. Porque como eu falei, a gente entrou para ganhar do Abílio, a gente entrou para ganhar o campeonato. Juninho, mais uma partida consistente, outra vitória. Qual que é o segredo do Abílio e do Pedro? O segredo é a humildade, enfrentar cada jogo como se fosse uma final, desmerecendo de ninguém. Quem está em cima da tabela, quem está abaixo, que já estamos classificados. Mas podemos complicar o campeonato. Então temos respeito com as outras equipes, assim como todas, temos o dever, a obrigação de chegar. Não ganhar, mas sim com vontade, com raça, até para não complicar o campeonato. Não falar com o Abílio, ajudou uma equipe, ajudou outra. Então isso é a humildade da nossa equipe, que vem tratando cada jogo como uma final. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Obrigado.